Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. A praticagem no Brasil está instalada há mais de 200 anos. Funciona assim? Com certeza. O primeiro decreto regulamentando o serviço de praticagem é de junho de 1808, quando a família real aqui chegou e, como nos primeiros atos, foi a abertura dos portos às nações amigas. Mas somente a abertura dos portos não era suficiente para garantir a segurança e a eficiência da navegação em águas restritas. Então, em junho de 1808, foi regulamentado o serviço de praticagem para o Rio de Janeiro, permitindo, então, que os navios que aqui chegassem recebessem uma assessoria de alta qualidade, de alta confiabilidade, para adentrar a Baía de Guanabara e, aqui, conduzir o seu comércio, permitindo, sim, o desenvolvimento do país, tendo em vista o bloqueio que havia pelas forças napoleônicas a Portugal. Então, o serviço de praticagem era, como é hoje, fundamental para efetivamente permitir a operação segura dos portos. no Brasil e no mundo. É importante lembrar que a praticagem existe no mundo, documentada há mais de 2 mil anos.